o cristal de quartzo olha só que maravilha pessoal acabamos de encontrar aqui naturalmente aqui na terra olha olha só que faceta linda pessoal imagina isso aqui depois de lavado e depois de lavado olha só que maravilha ficou o cristal de quartzo pessoal agora você imagina isso aqui depois de passar no ácido ou polido deixe seu like se você gostou desse vídeo